Oi, gente, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu trago pra vocês a caixa das quatro estações do mês de julho. Quase agora chegou. Vou mostrar o que veio. Papelzinho aqui dizendo o que veio, né? A revista do mês 8, 9 e 10, quatro estações. Veio essa revista da campanha 7. Folhetinho aqui também. Mais um folhetinho. Veio essa sacola grande aqui, sempre vem nas caixas, né? Veio esse plástico aqui, bolha. Veio esse kitzinho aqui de linha, agulha e tesourinho, olha que legal. E uma fita métrica, né? É de cliente. Veio uma bolsinha, bem legalzinha. Da mesma cliente, esse kit de agulhas aqui, umas agulhas bem grandes, ó, bem legal. Com esse negocinho de cortar linha. É tudo da mesma cliente. Dela também, esse Botox Capilar Shampoo Reestruturador. É de 300ml. Ela também pediu essa tesoura aqui. Esse sapato aqui, olha, do meu marido, olha. De ótima qualidade, gente. Já não é a primeira vez que eu compro calçados pra gente. Eu gosto muito e recomendo, ó. Muito bonito a costura, tudo. Ele veio com esse escadarço aqui, ó. Tá? Bem bonito, ó. E é de ótima qualidade, tá? Cheirinho bem gostoso desse calçado. Claro que eu não cheirei o cheirinho, já dá pra sentir daqui. Na verdade, eu vou higienizar tudo. O calçado eu vou lavar, passar álcool nos outros produtos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like pra mim. Se inscreva, que isso me ajuda muito. Beijos, Deus abençoe e tchau!